Eu sou o destino desse mundo e de toda essa população. Que nada fique em meu caminho ou o destino será trágico. Que nada fique em meu caminho. Que nada fique em meu caminho. Que nada fique em meu caminho. Tá muito frio aqui, cara. Ué, seu traje não tem aquecedor, não? Ah, não. E segundo, meu traje é um alienígena, cara. Parque de um alienígena. É, então, mais um motivo pra ele te aquecer. Ah, cabeça de pau, o que não faz o menor sentido. O meu ele se adapta à temperatura, então pra mim tá normal. Eu costurei o meu e agora ele é um simbionte, então acho que não, não aquece. E eu tô passando muito frio ainda. E cobre com essa capa aí. Ah, boa ideia. Tá, enfim, cara, a gente tem que entrar naquele castelo. Aquele é o castelo do doutor destino. Foi esse que o Reed mandou pra gente na localização. Tá, mas tem um problema. Olha aquilo ali. São, são, são muitos zumbis. Será que o pessoal aqui não tá ligando pra isso? Acho que não, né? Tem uma muralha ali. Mano, esse castelo deve ser muito protegido. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai acabar com esses zumbis. Pra ajudar o pessoal que mora na Lativeria e nesse castelo aí. E depois a gente vai direto conversar com... Como é que é o nome deles mesmo? É... Sei lá. Iluminati. Eu acho que é isso, né? É, eu não sei não. Mas acho que é. Enfim, vamos pra cima deles. Vamos. Vamos nessa! Vem cá! Toma! Boa! Cara, essa teia do simbionte aqui é bem mais forte do que o normal. Eu percebi, ela parece ser mais resistente. E também é da cor preta. Tem uma coisa aqui. Tá, vai lá! Olha o buraco que isso abriu. Ah, você destruiu metade do chão aqui, mas não tem problema. Isso aqui serve pra gente prender eles. Eu destruí metade e bastante zumbi aqui. Foi bom. Dá pra gente acabar com eles agora. Vamos de novo. Cuidado! Uou! Eu tive que desviar. Ainda bem que eu tô usando a minha capa que voa. Isso aí. Valeu, capinha. Tá ótimo. Eu vou bater bastante pra cá. Cara, eu achei que tinha menos que isso aqui. Não tudo isso. Toma! Vamos, teia, vamos! Beleza. Quase que eu me mordeu. Beleza. Hora do escudo. Toma! Toma essa! Vai, teia! Perfeito! Toma! Vamos! Toma! Tamo quase acabando com eles. Falta pouco! Vem cá. Falta pouquinho. Ai, como que tanta gente virou zumbi nesse frio danado? Eu não sei. Deve ter alguma cidade ou algum vilarejo aqui perto. É, tem talvez esse aqui. Mas, bom, enfim, conseguimos. Com esse balde aí, realmente deve ser tranquilo. Resistir a esse frio. Mas no jeito que eu tô, acho melhor a gente entrar logo ali, cara. Vamos. Vamos, vamos, vamos! Você vai receber a gente aqui? Eu não sei. Na verdade, eu acho que nem mesmo o Reed Richard deve ter avisado que a gente veio pra cá. Mas relaxa. Se tiver algum herói aqui, com certeza ele me conhece. Talvez eu não conheça ele, mas ele me conhece. É, você é bem famoso. É, não do jeito bom, se você quer saber. Uou! Olha! Isso! Cara, é um castelo. E é gigante. Isso mesmo. Ah, cara, que legal. Como que isso aconteceu? Um homem-aranha do mal. O que ele tá fazendo aqui? Ha, 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 ha. Um homem-aranha do mal. Acho que é por causa desse uniforme. Eu sempre usei vermelho e azul. Ele tá do bem, hein? Relaxa. Eu não confio em você, cabeça de palde. Tá bom, vai, 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 vai logo, vai logo. Esse cara tá fazendo a gente perder tempo. Olha isso, tem bastante recurso aqui, ó. É, isso aqui na verdade... Negócio de medicamento, carinho de comida... Deve ser o lugar mais seguro da Terra nesse momento, eu acho. Tem a Wakanda também, né? Bom, sei lá o que for, o Wakanda deve ser bem legal. Tá, ok, vem cá, vem comigo, vem comigo. Pera aí. Opa, esse daqui eu conheço. Ei, Hank! Aquele bicho... Ai, ai, cara, quanto tempo! Ah, aranha. Faz muito tempo que não te vejo. É, bom, esse aqui é o Nova. E Nova, esse é o Hank. Também conhecido... Você é azul? É, sim, mas não é sobre isso que eu ia falar. Também conhecido como fera. É, então, ele é um mutante. Cara, ele faz parte daquela equipe dos... X-Men? Exatamente. Como que tá os X-Men? E como você tá? Ah, na verdade, nós não estamos muito bem. Perdemos alguns dos nossos. E na verdade, eu pensei que você também não tava vivo. Bom, quando eu conheci ele, eu achei que eu era um mutante. Mas, no final das contas, eu descobri que eu não era. Eu sou apenas um cara, porque foi picado por uma aranha radioativa. Só isso. Enfim... Ah, sim. Olha só. Hank, a gente tá procurando um grupo. E que grupo seria esse? Fala aí, Nova. Os Iluminatis. É. A gente conversou com o Sr. Fantástico. E ele disse que era pra gente vir aqui conversar com o Dr. Destino. Peraí, então... A gente tem uma ideia que pode ser útil pra salvar a humanidade. Então, vocês sabem dos Iluminatis? Na verdade, a gente sabe, mas... Eu não sei muito bem... Mais ou menos, né? Eu não sei muito bem o que é isso. A gente só conhece o nome. Enfim, eu sou um deles. Os Iluminatis são o grupo que lidera a Terra. E liderará todos nós para o caminho correto. Aí sim, fera! Cara, isso é o máximo! Eu tô sentindo, finalmente, esperança de novo. É, agora vamos falar com eles pra ver se eles têm como ajudar a gente. Peraí, peraí. Aqui tem pizza? Ah... Pizza? Não. Ah, não custava perguntar, né? É. A gente poderia ter trazido, né? Acho que não. Só se a gente encontrasse alguma na geladeira abandonada. Enfim, vambora! Vocês têm certeza que querem se apresentar aos Iluminatis? Lembrem-se, isso pode ser algo bem perigoso para todos vocês. Os Iluminatis... A gente precisa... Não aceitam qualquer um, pra ser bem direto ao ponto. Ah... Eu não sou qualquer um. Nem ele, ele tem um bode na cabeça. Ah... Tudo bem, venham comigo. Vai, cara, vamos, vamos. Vamos. Nossa, cara, olha isso. Parece que eles estão ali. O Félio já entrou, ele nem esperou a gente. Acho que ele deve estar falando que tem duas pessoas estranhas aqui, querendo conversar com eles. Bom, ele me conhece, então. Acho que é melhor a gente entrar. Vamos. Tá, tá bom, vem cá, vem cá. Vamos lá, mas vamos em silêncio, cara. Sim. Tá. Ah... 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 Com licença. Estes são o Homem-Aranha e o Nova. Muito prazer, gente. Ah, muito prazer. Na verdade, eu conheço bastante gente aqui, viu? Ah, quem trouxe o Aranha pra cá? Afinal, ele é bem... Explosivo. Tá, olha só. Eu tô aqui pra ajudar. Enfim, pessoal. É... Vocês são um grupo de heróis conhecido como Illuminati. Mas eu e o Nova... Bom, estamos aqui pra ajudar. E se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente ajuda, né Nova? Exatamente. A gente realmente precisa entender o que tá acontecendo e tentar procurar uma solução, porque isso já tá passando faz dias e realmente a gente não sabe o que fazer. Eu não confio em nenhum deles. São apenas garotos. Por que a gente devia confiar nesses cabeças loucas? Bom, na verdade, o Nova é um grande herói e ele já salvou muita gente no espaço. E eu também, não é Nova? É, isso aí. Eu acho que a gente pode trabalhar junto nisso. Talvez trocar algumas ideias. Eu acho que ele é confiável. O Garoto Aranha já conversou e ajudou os X-Men inúmeras vezes. E se ele confia no Nova, eu também confio. Charles deve concordar comigo. Eles são apenas garotos, mas podem ajudar muito a gente. Tenho certeza que o Garoto Aranha pode fazer muito por nós. Inclusive, o Nova, ele tem poderes intergalácticos. Exato. É tipo a força de uma estrela explodindo, algo assim. É, e eu acho que ele é tipo uma supernova. É realmente algo incrível. Ele é quase um sol, de poder. E eu tô com um alienígena dentro do meu corpo. Dá pra ver, porque meu uniforme é preto, não é não? Muito bem. Se o Charles confia, acho que dá pra gente confiar. E, de qualquer forma, temos que saber. Nós precisamos de pessoas para coletar as joias. Peraí, você ouviu isso? Para as joias? Você conhece mais sobre elas, não é, Nova? Eu ouvi falar, são seis pedras. Mas eu sei muito superficialmente. Bom, enfim. Vocês precisam de pessoas. Nós estamos se voluntariano. Mesmo que se voluntariem para encontrar as joias, vocês terão que ser resistentes. Com as joias do infinito, todos nós poderemos curar esse mundo. E salvar cada uma das vidas que estão aqui. Cara, tem um jeito então de reverter tudo isso. Trazer todo mundo de volta e voltar tudo ao normal. Isso é bem esquisito, na verdade. Dá pra salvar todo mundo com apenas joias do infinito. Ou joias, sei lá o que que é isso. Essas joias tem poderes, como diz o nome, do infinito. Cada uma delas tem um poder específico. Porém, se unir todas elas, você pode fazer qualquer desejo. Qualquer desejo mesmo. Peraí, então são tipo padrinhos mágicos. Eu ia falar esferas do dragão, mas serve também. É basicamente isso. Mas no caso, são poderes do infinito. Você pode fazer qualquer desejo. São ilimitados os pedidos. Então, tudo é possível. Tá, então deixa com a gente. Onde está a primeira joia? Pode mandar, a gente não tem medo de nada. Né não, cabeça de balde? Isso aí, a gente pode ir atrás. Deve ser fácil de encontrar, né? É, eu espero que sim, né? Hum, Hank, posso localização pra eles? Acredito que depois que eles vendem a localização, é bem capaz que eles desistam. Olha só, pode me chamar de meus X-Men, porque eu tô com você, careca. E as localizações são... Nós só sabemos os paradeiros dítulos. Uma está aqui no nosso planeta. Outra está diretamente em Asgard. O que? Asgard? Pera. Existe? É, bom, se Thor existe, né? Faz até que sentido. Eu já vi ele voando pela cidade. Bom, então, existe Asgard. Isso significa que a gente vai pra terra de deuses? A gente vai precisar do Thor nessa situação. Alguém tem notícias sobre ele? Sei lá, é... Alguém ouviu falar dele nos últimos anos? Hum, temos poucas informações. Mas eu sei muito bem como podemos convocá-lo. Ele, com certeza, ajudaria uma garota. Peraí, que garota... Jane Foster. Jane Foster? Essa não é uma cientista? Eu acho que é uma doutora, alguma coisa assim, né? É, ela é algo assim. Eu já vi um livro dela. Enfim, essa garota é uma espécie de... Como eu posso dizer? Namorada do Thor. Ela, sem dúvidas, pode ajudar vocês. E com isso, Thor ajudará vocês a conseguir a próxima joia. Afinal, ele era um... Como é o nome mesmo? Peraí. O Thor era um dos Vingadores. Com certeza ele ajudaria a gente. Sim. Bom, enfim... Então a gente tem que ir pra Asgard encontrar o Thor. Na verdade, primeiro nós temos que voltar pra Nova York, né? Ele disse que uma das joias tá aqui na Terra. Onde que tá? Ah, isso é uma boa pergunta. Que localização? Eu sei muito bem aonde tá essa joia. Tá na Torre dos Vingadores. Peraí, Torre dos Vingadores? Fica em Nova York de qualquer jeito. A gente vai ter que voltar pra lá. Mas, sabe o que seria interessante? A gente tem que ter a ajuda da sua armadura. Hum, não sei não, hein? Enfim, vocês vão ficar sentados aqui enquanto a gente faz o trabalho sujo? E outra coisa? Por que esse cara aí não fala nada? Hum, você não gostaria se ele dissesse uma palavra sequer. Apenas uma palavra desse cara pode destruir esse castelo em segundos. O nome dele é Gaia Negro. Então ele tem super voz. Deve ser. Que esquisito, Nova. Enfim. A gente é esquisito. Acho que chegou a hora de corremos atrás. Das joias do infinito. A gente é esquisito. 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 Tchau, tchau.